Tô muito a fim de jogar esse mapa, cara. Agora é deus demais, cara. Nossos heróis são os jogadores e não os professores. Aumentem o salário do Neymar. Vamo lá. É, seu linda bobão. I am... Então onde entra, né? Onde passa? Onde passa? Onde passa? Essa cisma eles vão voltar a treinar todos os dias. Quem? Quem? Fez. Ui, gravou pra mim. Agora foi. Que... Que... Eles vão voltar com foco. Nossa, olha o nome dos caras dentro do meu. O papai chegou. O papai chegou. O papai chegou. Tem viril. É, é embaixo. Mano, eu falo pra vocês, vocês não entendem. Você é foda! Mano, essa vãzinha era assim, não? Mano, essa... Essa sacada aqui não era assim, não, né? Não, a vãzinha tá ligando, velho. Que porra é essa sacada não era assim? O cara tá varando o drone, velho. Ele só tá me seguindo. Ele só tá me seguindo. Ele só tá me seguindo. Não, mudou. Agora ele não era da polícia. Era só branca antes. Aí, então. Olha lá. Legal, legal, legal. Show. Top. Oficina, oficina. Mano, vamo fazer um spawn lá na garagem. Oficina. É garagem, mano. Foda-se. Arrigou Elcio. Tá fortinho aí. Tudo é um dano pra ele. Tá, é massa. Dá a cara ali e leva ele, mano. Vai. É que é gronato. Não tem ninguém em garagem, tem ninguém em garagem. Fazer, fazer, fazer. Ah, é do outro lado. Lá atrás. Lá atrás é onde? Lá pra baixo torre, baixo torre, tio. Lá atrás. Ah tá. Vou dronar escolinha. Recarregando munição! Tronar pau. Nossa, Max. Você tá colando a nossa pau, um Thatcher? Max, eu não mostro o outro. Tem que ter. Tem na escada, tem na escada. O grupo tem. Pá, o principal tem o invisível. O principal tem o invisível. Pá, tem invisível. Pá, tem o invisível pau. Nos vemos no outro lado. Que? Peguei a ela. Peguei a ela. Como que? aqui ó vamos botar marcos um tá dado aqui quem tá com defuso ah o que é esse que tá em cima velho aonde onde onde o caralho também pediu pegaram o que é só lá embaixo nossa quer continuar lá embaixo meu deus não deitou nós não corre Marca ligação Ai Isso é louco Alguém passou ali e passou na rapa Tem bala no cara Toma no pezinho Pezinho Os caras que são Ótimo Pezinho Papai chegou rapaziada Pezinho 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 O maestro ele tem arame se vocês quiserem que eu pegue o maestro O maestro é melhor nesse mapa do que a alibi É É pô Concorda ai pô Nunca vi ele jogar mas deve ser mesmo Ah certo Claro Ele evita o punch Ele dá dano nos caras 5 de vida É O cara não vai ficar lá É mas tira pelo menos uns 50 de vida É o cara não vai estar fogo É tipo um eco só que rita mais O cara vai parar pra mandar mano Oh Quadradinho ali da Mantenha Tá menorzinho O cara da bomba comprometida planejando Pode passar aqui mesmo E colorido atrapalha Cê não acha mano? Fala ai Eu acho que atrapalha Eu não achei aquilo tudo não pô Tá estranho pra caralho Não achei eu não né mano Aparece um outdoor ali na tua frente Pô arrego Pago grande do caralho Ó já usei Ô Jair bota aqui assim ó Não vai pegar todos Ó nem vou saber Ai O cara não faz O cara não faz Cê consegue virar ele não consegue? Hã? Consegue virar ele não consegue? Sim Lá vai lá Tem uma câmera ali Marcos Deixa eu trabalhar Eu vou trabalhar Tá avançando minhoca Marcos Desmoio Pegaram minha câmera principal Trontos cada Estou era não só para não se viu Trontos cada Estou com um drone Estive o drone Nossa que foda Pegaram minha câmera daí Marcos C4 Ah, velho! Nossa, eu ia conseguir matar ele, mano! Minhoca? Aham, eu ia conseguir matar ele. Pior que eu ia conseguir matar ele. Meu Deus, ele tá agachadinho, mano. Ele veio agachadinho mesmo. Eu vi esse DC e foi contar, mano. Porra de arma é essa, Jairon? É a minha? Tem mais um, velho. Caralho. Ah, essa é a 12? Não. Letralhadora. Eu não tenho uma câmera, velho. Vestouraram lá o sapão. E se desceu. Ah, tomei. É o sapão, velho. Nem eu vi que tava estourando. Olha o level A esses. Vê se... Se faz alguma coisa. Caraca, eu fiquei negativo. Se lê um outro sapão, outro sapão. Porque eu não posso jogar esse support, cara. Eu não posso precisar, velho. Eu ia dar punta no caralho. Fala pra aí, Daniel. É pra olhar o Eagle A? É pra ver se eles fazem alguma coisa. Se não, dois sapões que... Desceram já aqui atrás. Desce aqui atrás já. Naquela salinha do lado B. Eu preciso cuidar aqui na frente. Boa. Tem? Acho que tem escada. Tem escada. Vou recargar, recarregando. Escada, escada tem, escada tem, escada tem. Cara, eles vão tirar o bagulho. Cada principal, velho. Você conseguiu minhar eles ou, Sérgio? Deixa que eu... Eu consegui minhar um, mano. O Thatcher, eu acho. A menos que eu... O Thatcher, eu acho. O Thatcher, eu acho. Nossa, o cara é erradão ali. O que eles fizeram, velho? O Thatcher, o Thatcher, deixa que eu olho. Se eles... Vira um pouquinho pra direita só. Os manas gastam dor de mão. Se eles entrarem, Jair, eu te dou um grito e você começa a... Olha a escada atrás então, Marcos. Coloquem lá. Eu tô olhando... Tá, escada lá no fundo. Escada fundo. Escada fundo tem. Tem? Tem. Tirou a cara agora. Você não pode dar a cara, Jair. Tô na mira, velho. 3 segundos. Caiu alguma coisa. Levei. Caio, caiu, 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 caiu. Caiu, 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 caiu. Nossa, por sei que eu tinha matado já. Caralho, o bicho já atirando ali, velho. Não, não. Só que eu tinha matado já. Nossa, nossa, quem é essa mira? Nossa, ridículo. Eu achei que eu tinha matado de 10 tiros. Caralho, deu dois tiros. Achei que eu tinha matado. Ah, beleza. Marcos, agora tá rapidão, mano. Mas não é muito legal. Pega e tem mais, filho. Você não ensina. Não é não. Olha, eles perderam embaixo. Ah, eu acho que deu por esse. É, você vai roubando. Faz o tremendo. Não, pô, a gente avança. É, janelão. Ah, na verdade, lá embaixo. Aparece agora, no lugar de escolher locais, os locais que eles ganharam, se for tudo. Que bom. Ah, que bom. Bom. Isso é bom pra gente pôr igual eu. Ah, os caras colocaram bem na hora que a descida. Eles colocaram uma câmera blindada. Bem virada pra escada. É bom isso pra ver. Ela é térmica? Acho que ela é. Aham. É, dá pra ver pelas mãos. Nossa, que sem graça, mano. Mas é só dar um tapa que quebra. É só dar um soco. Quebra. Mas explosivo também, né? Só que quebra é motivo não, mas... Quebra. Quebra. Morro. 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 Espresar. O Cid pode hackear, hein, também. Pode ajudar a gente. Ó. Ó, tem um bench lá na escada. Lá na escada do... Tá, torre, 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 torre. Subiu, torre. Subiu, torre. Subiu, torre. Nossa, que bacana. Excelente, viu, soldado. Excelente. O acidente não foi seu. No, 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 no... Veio a escolinha, veio a escolinha pra mim, por favor. Mano... Tem pausa. Não, ou marca a pálcula, essa porra. Ninguém em escolinha. Ah, mas tem meio de casa do velho. Ninguém em pau. Dro. Não na cozinha. Pô, velho, tá prendendo. Tem pau, tem pau, tem pau, tem pau. Segura, segura o pau. Tá avançado, tomou dano. Tá no meio, vai vim pra parte da direita. Mano, eu perdi meus drones, velho. Eu posso ligar, hein. Escada, Ternico. Na escada. Na escada, tem. Deveu da escada. Ternico pra palco. Tem garante, vim aqui. Vim aqui. Vamos cortar o pôr. Dois palcos, dois palcos, tem dois palcos. Smoke aí, Marcos. Tô meio da porta da direita, esse palco. Nem vi ele avançando. Peguei um, peguei ela. Os dois estão em cima, os dois estão em cima. Plantando, plantando. Foi mal, eu matei, eu matei agora. Eu matei agora, eu matei agora, foi mal. Protejam-o a todo custo. Vocês acharam a bomba. Marquem em cima aí. Tá tudo que... Tá atrás, atrás, atrás. Vem entrar palco. Entrou palco, eu acho. Boa! Nossa! Não, mas daí você sabia que ele tava lá, assim. Nossa, a balinha no começo, velho. Foi só um... Caramba, mano. Mas eu vacilei, Adrien. Eu sou muito ruim com aquela arminha, velho. Eu sou muito ruim, mano. Eu usei a reflex nela, mano. Dei... O bagulho... Continuar com o maestro ou não? Ah, eu fico lá no palco, então, vai. Viadão. Vamos ver a play de dança. Viadão. Ele viu no canal o Arthur jogando, o Xessu. É a última vez que ele fez a presença dos lives e tomou uma bala na cabeça. Então, Tony, vai lá. Na cara... Pronteira, não reforça aí que essa play é agora, Adrien. Eu falei, mano, vai dar uma bala. Mas o cara amado, não. Ô, Adrien, bota um pouquinho mais embaixo, pô. Tipo, bota aqui assim mesmo, aqui, ó. É melhor aqui, pô. Não, não, não. Porra, arrego, pô. Bota aqui, pô. É eficiente, né? Ah, negão, é eficiente, né? Melhor, porra. Porra, ele botou mesmo. Não, arrego, Adrien. Tava ironizando, pô. Tu botou lá embaixo, aí. Vou botar aqui, ó. Agora ainda decidir, ele vai ficar. Calma, calma. Aí eu susto, calma. Calma, eu susto. Eu tô correndo aqui, né? Aí eu assisti alguém em quarto, que se tem a imagem que foi estourar, eu destruí a carga dele. Porra, faz uma ligação correta aqui, ô. Corre. Relaxa, caralho. Faz igual a mãe. Meu Deus, que ligação correta. Dá licença. Pó passado. Vai, filhote. Pá, filhote. Jesus, a área. Fica dormitório. Ô, nem ligaçãozinha aqui, ô. Já dá um jeito aí. Eu não tenho coisa. Ah, dá um jeito, pô. Eu tô com a minha bali, filho. É pau ou é torre que é pra ficar? Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Que? Foi evaporada. Ah, era fuso. Aqui, Marcos. Aqui, ó. Ó, é eficiência. Aí, ó. Falei que tu dava um jeito, caralho. A parede foi pro... É pau ou é... Puta merda. Destruíram uma janela. De onde ele tá soltando esse kill? De onde? Deus. Subiu já, dormitório. Jair, pula, negão. De onde ele tá soltando esse kill? Excelente. Já pegou... Ah, fã! Onde ele fez ele tá? Monto, tancou. Ah, não. Onde ele tá? 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 Foi a S lá na janelinha. Os inimigos localizaram uma bomba. Eu não tô gostando. Ah, janelão. É, lá em cima. Lá em cima. Marcado, marcado, marcado. Lá na janelão. Janelão, janelão. Lá em cima, meu irmão. Lá em cima. Simão. Simão, Sies. Ele tá mirando aí, véi. Continua lá, Sies. De emoção. Tá lá pra esquerda, negão. Tá lá, continua lá, negão. Tá lá, negão. Tô vendo. Olha ela correndo lá, igual maluco lá. Caralho, Sies. Ah, agora desceu lá pra outro lado. Tá muito fácil pra matar, véi. Ela tava correndo igual uma maluca, toda doida. Tá lá, toda doida. Toda doida. Ó, ela tá lá. Agora tá bem pra esquerda, maluco. Tá bem pra esquerda lá, Sies. Bem pra esquerda. Em cima da janela do corredor. Lá, lá, lá. Tá bem. Tá lá, vou marcar, 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 marcar. Agora tá mais pra direitinha. Tá de costas, Sies. Tá de costas. Pulou, pulou. Ela tá aí. Ela tá aí na reta aí, aí na reta aí. Ah, ia levar ela, ia levar ela, ia levar ela. Eu ia levar ela muito, cara. Puta que pariu. Vou ter que alimentar o barulho do meu ponto daqui. Tá louco, mano. Outra partida 4x0. Eu ia levar ela demais, Sies. Eu ia precisar que eu vim ver que falava pô, maninho, mano. Vai tomar no cu, véi. Só porque tu falou agora a gente vai perder várias também. Eu pedindo cal pra caralho. Mas só uma merda. Negão, tá dando pro Sies aí. Pro Cal pro Sies aí, eu ganhei um pouco. Toma o Sies, né? Dou pro Sies tudo que ele quer, negão. Ah, quer uma casa de campo, foi isso?